O que eu estou me recusando a ser para validar as realidades das outras pessoas? O que você está se recusando a ser para validar as realidades dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, das pessoas que passaram por você? Olha que interessante, pessoal, essa pergunta. Muitas vezes nós nos recusamos a ser algo que a gente considera, entre aspas, maior do que os nossos pais foram, né? O sucesso maior, uma vida melhor, um conforto melhor para a nossa vida, porque a gente acredita que a gente não é merecedor, porque eles não conseguiram realizar os sonhos deles do jeito que a gente imagina que eles queriam, né? Porque, na verdade, nós somos umas pessoas bem interessantes que a gente imagina que o outro tem esse desejo e que ele deveria fazer isso e isso e aquilo. Só que o outro teve as escolhas dele e dentro das possibilidades dele, do que ele se esforçou para fazer, dentro do merecimento que ele acreditou ter, ele teve o resultado. E hoje, você está aqui travando a sua vida, se recusando a ser o ser infinito que você verdadeiramente é, para validar as realidades das outras pessoas que passaram por você. Como seria você fazer uma pergunta e ter consciência sobre isso e se liberar disso de uma vez por todas? Tchau!